Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal e hoje pessoal a gente vai montar um buquê tradicional o buquê tradicional que eu falo pessoal é aquele buquê de presente que se presente aí por exemplo sua namorada, sua mãe, talvez uma amiga, enfim o que a gente vai precisar para montar esse buquê? a gente vai precisar de uma folhagem, um maço de tango vamos precisar também um pouquinho de áster branco e 20 rosas vermelhas, certo? a rosa vermelha, o áster, o tango, eu já limpei eles porque a gente tem vários vídeos aí demonstrando como você limpa sua flor, seu áster, seu tango, beleza? mas a folhagem não pessoal, a folhagem ela vem dessa forma aqui para você, que está aqui eu cortei o barbante dela, mas ainda dá para explicar, ela vem amarrada bem aqui onde está minha mão aqui, certo? então você corta o barbante dela e ela vem assim, ela vem tipo 3 camadas, 4 na verdade tipo inverso, travada então você vai pegar ela, você vai desmanchar ela, né? e vai juntar elas todas em um maço só depois disso, o que você vai fazer? você vai balançar eles para quê? com isso, vocês podem observar que caem vários galhos no chão para você tirar esses galhos que estão soltos aí, na hora que você está montando seu buquê, não está te atrapalhando, beleza? eu também gosto de pegar e fazer isso aqui pessoal cortar as pontas dela, dessa forma o porquê que eu faço isso, eu não sei explicar não mas na hora de montar o arranjo, o buquê, eu acho mais fácil não fica tanta ponta sair depois pessoal, é fácil você junta a folhagem na sua mão, junta uma parte da folhagem olhando para você e outra parte ao contrário e com isso, você vem com a rosa bem no centro como vocês podem observar aí você vem pessoal, encaixa a rosa no meio pessoal, tem vários veículos, tem vários jeitos de você armar a sua folhagem eu gosto de montar o buquê assim, dessa forma que eu comecei aqui e também tem como você montar seu buquê fazendo isso aqui pessoal fazendo desse jeito só um exemplo, nós temos vídeos anteriores aí ensinando, certo? e com isso, depois só vem em caixa rosa mas eu também gosto de trabalhar dessa forma aqui eu, na verdade eu prefiro trabalhar desse jeito aqui eu acho mais fácil, não sei já vem colocando já tudo junto, sabe? depois é só você vir você colocou a rosa no centro da folhagem depois você vem com galho de tango, galho de aster e vem colocando o correto de colocar aqui em vez do aster era egípcio só porque a egípcia está em falta então não tem problema, a gente pode usar o aster também beleza? e você vem com outra camada de folhagem beleza? depois com uma de rosa essa de rosa você vai girando você vai girando seu buquê, né? só folhagem na verdade só está tendo folhagem por enquanto e vem encaixando a rosa em volta dessa forma deixa eu cortar essa ponta aqui correto? depois você vem com tango ou com aster da mesma forma você vem tipo intercalando eles ele é só pra você dizer beleza? e agora você vem com outra folhagem fazendo esse mesmo esquema fazendo sempre vai encaixando a folhagem vem com a rosa depois vem com o tango depois vem com a folhagem mais uma camada de folhagem certo? e agora pessoal a gente vai vir com a rosa intercalando com outra rosa você nunca vai colocar ela aqui senão ela vai ficar junta você pode vir colocando ela no intervalo delas mais ou menos dessa forma aqui como eu vim vim com a carreira de tango agora eu vou vim com com uma carreira de com a volta na verdade com a volta de de aster igual daquela forma que eu falei pra vocês você vem intercalando ela como o aster ele é um pouco ele é um pouco mais volumoso talvez vai ficar mais mais branco do que amarelo beleza? e agora com a folhar você vai cobrindo o aster aqui e a rosa com o folhar se tiver alguma rosa muito perto da outra você pode puxar também e agora a gente vai vim com outra camada de rosa sempre intercalando e agora a gente vai vim com outra camada de rosa e aí 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 Essa rosa aqui Como eu tenho um buraco aqui no meio Vou estar colocando ela bem no centro Beleza? Como sobrou pessoal Tango, sobrou entre a alinha de astra O que você vai fazer? Vou dar continuidade aqui No processo aqui que a gente começou Com o tango Certo? E agora eu vou terminar de pôr a folhagem Ah, mas essa folhagem sobrou Não precisa colocar Precisa pessoal, porque ela vai segurar Vai dar um pouco de firmeza na rosa Que a gente tem aqui Ela vai conseguir firmar a rosa um pouco, entendeu? Na hora de amarrar o buquê Na hora de pôr o plástico Ela vai deixar o buquê armado E o plástico não vai amassar a rosa, entendeu? Então por isso que É sempre bom que você coloque a folhagem O ideal aqui é colocar no mínimo Uma folhagem meia Mas como a gente tem mais de uma dúzia de rosas A gente está com 20 rosas Então eu vou estar colocando só uma mesmo Correto? E o restante do nosso astra Do nosso tango Você vai olhar para o seu buquê por cima E vai ver onde você acha que necessita colocar um tango Você acha que necessita colocar um master Você vê que encaixa ele no meio Beleza? Está tirando a ponta desse botão aqui E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai amarrar o buquê Pegar a fita Agora você amarra o seu buquê Corta ele No excesso do fitilho E agora? Você vai fazer isso aqui Para que é isso? O que você está fazendo? Para a folhagem não empurrar o plato Assim ficou o nosso buquê, pessoal Beleza? E agora? Vamos passar para a parte do acabamento Do nosso buquê Cortar o pé dele aqui Fica mais fácil Deixar ele na água Dar uma limpada na mesa Pessoal, aqui um pouco a gente está no improviso, certo? Então Espero que vocês não achem ruim Esse aqui é o plato, pessoal, que a gente vai usar Plato bem bonito aí Esse aqui é o lado que a gente vai estar com o nosso buquê Vamos colocar o nosso buquê aqui Em cima do nosso plato Você pode observar que o nosso buquê ainda ficou grande Esse aqui é um plástico padrão E também apertado Ah, mas isso é ruim não Bom que segura o plástico O buquê apertadinho desse jeito aqui A folhagem Bom que o buquê, a folhagem segura o plástico Ficha aqui na ponta Passa a fita Pega o seu buquê de novo Dá uma Fichadinha nele Centraliza as rosas que estão mais no canto Porque Com o plástico acaba Ela acaba sumindo um pouco O plástico vermelho, né pessoal? Certo? E agora? O que a gente vai fazer? Vamos pôr a folhagem Vamos pôr o laço, na verdade No nosso buquê Vocês sabem abrir esse laço aqui já, pessoal? O laço nosso já está metade do caminho andado Vocês podem ver Bom, o que você faz para abrir? Você vai pegar a ponta dele e torcer para um lado Para cima, para baixo Para cima, para baixo Para cima, para baixo Para cima, para baixo Do outro lado, do mesmo jeito Para cima, para baixo 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 depois a gente vai fazer um vídeo aí ensinando vocês como é que vocês vão montar esse laço depois você pega o laço, as duas pontas aqui que amarram ele segura ela e dá tipo uma, vamos dizer assim, tipo uma torcida em cada folha de laço que a gente tem aqui pra que você faz isso? pra ela ficar mais espaçosa pra ela ficar mais certinho, certo? depois você vem no seu buquê dá uma laçada aqui por baixo aperta bem depois vem aqui por cima e dá um nó cego pra acabamento cortou com a faca vou cortar mais um pouco aqui o nosso caule aqui do nosso buquê cortei mais certinho e está pronto o nosso buquê beleza? 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 doomside play the part of keeping you in the right direction no matter how your confidence may fall i'll be here as your foundation and i said, hey, oh, just let it go your struggles won't remain eu i i i i i i i i i Transcrição e Legendas Pedro Negri